Música Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Caras e calor Lado como o sol raio Lado como o sol raio Música Música Maracilha Juventude Pobre de mim Pobres de nós Via lá de ar Brilha por nós Vidas pequenas Esquina Música Fato sinolente Tesouro Canta que te quero Bem Brilha que te quero Cruzando a luz Massa como o nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Caras e calor Lado como o sol raio Lado como o sol raio Música 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 Maracilha Juventude Juventude Tudo de mim Tudo de nós Via marcha Brilha por nós Vidas bonitas Vidas de esquina Música Júpiter Música 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 A juventude Páginas, o livro Canta, quisqueiro, Cásicador Claro como salvo A juventude A que ninguém A esticará Depois do sol No final Será o que não sei Mas será Tudo demais Nem o bem Nem o mal Só o brilho Cão Cães ou mãos Planeta calva Será Terra Planeta O sonho Será Terra E lá no fim Daquele mar A minha estrela Vai se apagar Como virou Como sou No caos Aqui também É um lugar De se viver Um lugar Será O que não sei Mas será Algo fazer Bem melhor Que a canção Mais bonita Que alguém Lhe dá A harmonia Será Será A dissonância Será Fé E lá no fim Daquele mar A minha estrela Vai se apagar Como virou Como um som De caos É um lugar Uma ah O planeta sonho será terra A dissonância será perna E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Todo brilhou Todo solte o caos 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 Todo solte o caos